Eu sempre digo, Deus tem o melhor pra nós É o Levito e a Pacheco Bem na minha vez, de viver aquilo tudo que sonhei Bem na hora que eu estava pretes a chegar Na linha de chegada para conquistar Bem na minha vez, só Deus sabe quantas vezes eu busquei Mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi Aquilo que eu achava que era para mim Perguntei para Deus, porque o Senhor não quer me ouvir Eu frustrei, eu chorei, pensei até em desistir Mas quando eu falo, Ele me fala pra eu prosseguir Se desanimo, Ele diz, filho, estou aqui Vai chegar a sua vez, não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você Sua imaginação não consegue rever Pode outra vez, busque outra vez Tente só mais uma vez É o Levito e a Pacheco Falando de Jesus Bem na minha vez, de viver aquilo tudo que sonhei Bem na hora que eu estava pretes a chegar Na linha de chegada para conquistar Perguntei para Deus, porque o Senhor não quer me ouvir Eu me frustrei, eu chorei, pensei até em desistir Mas quando eu falo, Ele me fala pra eu prosseguir Se desanimo, Ele diz, filho, estou aqui Vai chegar a sua vez, não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você Sua imaginação não consegue prever Pode outra vez, busque outra vez Tente só mais uma vez Não falhará Deus cuidará Semeia os bons frutos e colherá Vitória Vitória Glória Vinda do céu Não manche A esperte Ele é fiel Mas quando eu calo, Ele me fala pra eu prosseguir Se desanimo, Ele diz, filho, estou aqui Vai chegar a sua vez, vai chegar a sua vez Não te esqueci, pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você A sua imaginação não consegue entender Pode outra vez, busque outra vez Tente só mais uma vez Tente só mais uma vez Mas Deus é bom Ele vai te ouvir Ele dará Tente só mais uma vez 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 Tente só mais uma vez